Aparício conseguiu fazer Rebeca baixar a guarda, mas não por muito tempo. Você não sabe como eu esperei por esse momento. Agora que a gente se reencontrou, não vai mais te escutar. Não, Sissi. O que aconteceu hoje aqui, nesse lugar? Morre aqui. O que você quer dizer com isso? Hoje, haja coração! E segunda estreia sua nova novela das seis, Sol Nascente. Aparício.